Essa tristeza em meu olhar Eu pude enfim compreender Que sempre houve um sentimento E que eu não quero te perder Por favor, a gente tem que conversar Olha, eu tenho tanta coisa pra falar Dizer que dentro de mim tudo mudou Não importa se está com outro alguém Acredito e acho que você também Que a história de nós dois não acabou Me arrependi de deixar você ir embora Agora tô pedindo pra você voltar Agora tô pedindo pra você voltar pra mim Me arrependi de deixar você ir embora Agora tô pedindo pra você voltar Agora tô pedindo pra você voltar pra mim Essa tristeza em meu olhar É a saudade de você Pensei que fosse um passatempo Só mais um lance de prazer Mas ao ver outro em meu lugar Eu pude enfim compreender Que sempre houve um sentimento E que eu não quero te perder Por favor, a gente tem que conversar Olha, eu tenho tanta coisa pra falar Dizer que dentro de mim tudo mudou Não importa se está com outro alguém Acredito e acho que você também Que a história de nós dois não acabou Me arrependi de deixar você ir embora Agora tô pedindo pra você voltar Agora tô pedindo pra você voltar pra mim Me arrependi de deixar você ir embora Agora tô pedindo pra você voltar Agora tô pedindo pra você voltar pra mim Me arrependi de deixar você ir embora Agora tô pedindo pra você voltar Agora tô pedindo pra você voltar pra mim Me arrependi de deixar você ir embora Agora tô pedindo pra você voltar Agora tô pedindo pra você voltar pra mim